Fala galera, aqui Ken, fala vagabos humanos com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite E igualizado nesse vídeo, eu vou falar mais novidades e notícias aí do Fortnite Battle Royale E bom, hoje teve atualização no jogo e uma das coisas que eles corrigiram na atualização de hoje Foi um bug nas categorias secretas, tá? Só que ao mesmo tempo que eles corrigiram esse bug, apareceu outro bug envolvendo as estrelas ocultas Então muita gente comentou, não é, nos vídeos que eu gravei mais cedo Que as estrelas estavam bugadas, você pegava ela e depois da partida Contava que você não tinha pego, tá ligado? Mas esse problema já foi corrigido Olhem só o que eles colocaram agora há pouco lá no Twitter O problema com as estrelas secretas, não dar recompensa e bloquear o XP foi resolvido Então agora você já pode estar pegando as estrelas secretas da primeira e da segunda semana bem de boinhas E se você não sabe o local delas, confere o vídeo que eu gravei aqui no canal mostrando os locais de cada uma, ok? E outro assunto muito interessante que eu separei nesse vídeo É de uma mudança no mapa que possivelmente vai acontecer já na semana que vem Todo mundo sabe que desde o início dessa temporada X, certos locais do mapa vem mudando Na primeira semana, a Torre Snow se transformou na Cidade Torta, né? Com o tema de Velho Oeste E hoje na segunda semana, Super Shopping voltou a ser via do varejo Então seguindo esse padrão é muito possível que até o final dessa temporada e toda semana Certo local do mapa vai mudar, correto? Pois bem, a semana que vem é muito possível que vai ter apenas uma atualização de conteúdo E todo mundo sabe que em atualização de conteúdo, nada é adicionada dentro dos arquivos do jogo Ou seja, tudo que será lançado no Fortnite semana que vem já foi colocado nos arquivos na atualização de hoje, tá? E olhem só que interessante Alguns leakers já encontraram dentro dos arquivos o novo local que será lançado no Fortnite Isso mesmo, olhem só Esse local terá essa aparência aí no minimapa do jogo É claro, não dá pra ter uma noção do que vai ter dentro dele De qualquer forma, já é uma informação super importante E as texturas desse local, por enquanto, ainda não foram vazadas Porém, a única textura encontrada foi de uma ponte de madeira Ela foi a única encontrada porque é o seguinte Essa ponte já estava no mapa há um bom tempo atrás Eu não sei se você lembra dessa ponte de madeira Ela ficava entre terras anárquicas e cidades dos tomates Pois bem, ela foi removida há um bom tempo e hoje ela foi atualizada dentro dos arquivos Por conta disso é muito possível que ela vai voltar no mapa dentro desse novo local adicionado no jogo também, ok? E se você tá se perguntando onde esse novo local vai ficar no mapa Possivelmente ele vai substituir aquele campo de futebol Exatamente, aquele campo de futebol coberto que fica perto ali da cidade torta Provavelmente vai ser removido do mapa na semana que vem Por conta da chegada desse novo local É claro, por enquanto nada confirmado São apenas paradas encontradas nos arquivos Mas vale deixar bem claro que quase todo vazamento de fato chega no jogo Por isso é muito provável que isso vai acontecer, tá? E hoje, pra quem não percebeu, já tem no mapa, lá no depósito empoeirado Um novo Rift Beacon Que no caso é o causador aí dessas paradas de viagem no tempo em certo local do mapa Pois bem, na semana passada foi construído no depósito empoeirado também O Rift Beacon que logo depois foi transferido para o Super Shopping Que agora voltou a ser via do varejo Então agora já tem o novo Rift Beacon ali no depósito empoeirado Por isso já esperem que nessa próxima semana ele se transfira ali no campo de futebol E depois esse local acaba mudando totalmente aí no jogo, tá? Por isso, se tiver outra informação ou novidade a respeito disso Eu vou trazer aqui no canal o mais rápido possível para vocês Mesmo assim, deixe embaixo nos comentários a sua opinião sobre essa possível mudança no mapa Que vai acontecer na semana que vem Se você acha que seria bacana ou não o campo de futebol ser removido aí do mapa do jogo E já que eu toquei no assunto aqui de vazamentos Olhem só, na atualização de hoje também foi encontrado um item chamado Junk Rift Que é esse item aí Como dá pra ver, é um item que eu achei bem legal Tipo o design dele, pelo que parece uma fenda dentro de um pote Que está grudada com um mini foguete Achei bem engraçado isso aí E esse item não chamou só bastante atenção por conta do seu design diferenciado Na verdade, ele chamou bastante atenção Porque se trata de um item que tem a ver com fenda Quando o item tem fenda no nome, muita gente quer saber do que se trata Pois bem, além desse item, também foi encontrado nos arquivos A tela de carregamento da semana 3, que no caso é essa tela aí Como dá pra ver, tem uma skin que ainda não foi lançada, ou seja, será lançada em breve Mas prestem atenção na mão do personagem Ele está segurando esse item que eu acabei de falar que até hoje não foi lançado E como se trata da tela de carregamento da semana 3 É muito possível que o item vai ser lançado já na semana que vem, tá? E olhem só a outra mão Ele está fazendo um gesto como se ele estivesse controlando a fenda Que lá tem um dinossauro caindo, tá ligado? E o nome do item é Junk Rift, né? Tem a ver com fenda Então muita gente está comentando que esse item vai ser uma espécie de fenda Onde você vai poder teletransportar os objetos do mapa Ou seja, você vai jogar no objeto e ele vai cair numa fenda Não vai ser você, tá ligado? E isso faz mais sentido ainda Porque se a gente olhar essa imagem do item Dá pra ver que no canto direito inferior diz a palavra Troll Que significa que o item vai ser lançável Assim como as granadas, tá ligado? Você vai lançar o item e não usar em você mesmo, né? Vou dizer assim Diferente aí da antiga fenda portátil Além disso, outro detalhe interessante É que no canto esquerdo inferior Fala que o tamanho máximo de pilha do item é de 4 No slot da mochila, ok? Então, vamos dizer, esse item com certeza Vai trazer uma grande novidade no jogo Afinal, a gente não sabe como ainda de fato Ele vai funcionar no Fortnite Então deixa aí embaixo nos comentários Como você acha que o item vai funcionar, né? Quando ele for lançado no jogo Como eu disse, a principal teoria de como ele vai funcionar É que você vai lançar o item E ele vai teletransportar o objeto do mapa Por uma fenda Tipo, é uma teoria muito interessante Só que ao mesmo tempo não faz tanto sentido Porque pensem comigo Se você jogar o item no objeto que tem no mapa Assim como, por exemplo, o dinossauro Que mostra nessa tela de cargamento O que vai acontecer? O dinossauro vai cair do céu, beleza Mas depois disso, né? O que vai rolar? O dinossauro vai matar alguém aqui em cima? Só pode ser isso, tá ligado? Afinal, não tem outra maneira do item ser útil no jogo, não é mesmo? Por isso eu quero saber também as teorias de vocês A respeito do item, com certeza Ele ainda é um mistério pra todo mundo E bom, outro assunto que eu separei nesse vídeo É sobre o mascote lançado ontem na loja de itens Se você não percebeu Ontem lançou o mascote da categoria épica Chamado artilheirinho Que é esse mascote aí Só que, manos Esse mascote custa mil V-Bucks E por conta desse preço Muita gente reclamou, tá ligado? Muita gente comentou que esse mascote Já foi lançado praticamente no jogo Em um antigo paz de batalha Já que ele é muito idêntico ao tal mascote Já lançado no game há um tempo atrás Então a galera reclamou muito, né? Por conta do preço do mascote E se eu não estou enganado Esse é apenas o segundo mascote lançado na loja de itens, tá ligado? O outro também a galera reclamou Por conta do preço E agora novamente o pessoal reclamando Por conta do preço do mascote Eu de fato concordo Mil V-Bucks no mascote Eu acho que é muita coisa Tá mais caro até que o envelopamento épico, né? Pra mim não faz muito sentido Mesmo assim, né? Muita gente gosta Muita gente acaba comprando De qualquer maneira, né? Então deixe nos comentários Se você concordou com o preço ou não Se você achou um preço absurdo aí E por fim, curiosidade O último assunto que eu separei nesse vídeo São os desafios da semana 3 Eles foram vazados hoje Mas serão lançados somente amanhã de manhã, ok? E pra quem não tá ligado Toda semana Dois tipos de desafios são lançados Os desafios do passe de batalha Que você ganha no total Cinco categorias do passe E também os desafios por tempo limitado Que substituem os desafios diários, beleza? E olhem só os desafios do passe Que serão lançados amanhã O primeiro deles É pra você usar uma fenda Apenas uma Um desafio bem de boas O segundo desafio Para você visitar uma zona de fenda Aqui no caso É a cidade torta Ou via do varejo O terceiro desafio Para você causar dano a oponentes No topo de uma montanha Aqui no caso É na vila viking lá Ou até mesmo no lago do saque Dos dentes de dano No total Um desafio bem de boas O quarto desafio Para você visitar O memorial do cubo No deserto Ou no lago Já mostrei isso né No vídeo aqui mais cedo O quinto desafio Para você eliminar oponentes No deserto Três oponentes No total O sexto desafio Para você vascular baús No lago dos saques Três baús E o último desafio normal Vai ser para você consumir cogumelos Dez no total, ok? Mas todo mundo sabe Que também tem os desafios prestígio Que são um pouco mais complicados Olhem só O primeiro deles É para você usar Quatro fendas O segundo Para você vascular baús Em zona de fenda Cinco baús O terceiro desafio Para você eliminar oponentes Na vila viking Ou no lago do saque Três oponentes Quarto desafio Visitar o memorial do cubo No deserto E no lago Antes era ou no lago Agora eu Ou seja no caso Visitar os dois Quinto desafio Eliminar oponentes No paraíso das palmeiras Ou em campos fatais Quatro oponentes Sexto desafio Vascular baús No lago do saque Ou na cidade da sorte Sete no total E o último desafio prestígio Da semana 3 Vai ser para você Consumir cogumelos Na mesma partida Cinco cogumelos No total Ok? E também vazou os desafios Por tempo limitado Da semana 3 Eles vão se chamar Desafios Junk Storm E olhem só O primeiro desafio Vai ser para você Consumir itens consumíveis Falhados Cinco no total Um desafio um pouco diferenciado O segundo Para você jogar partidas No modo arena Três partidas Terceiro desafio Eliminar oponentes Com itens com mira Dois oponentes Quarto desafio Causar dano Oponentes de headshot Somente na cabeça Quinhento de dano Quinto desafio Vasculhar um baú Em diferentes pontos Denominados Na mesma partida Três pontos denominados Diferentes Sexto desafio Para você pousar Na usina urbana Ou na aldeia alegre Em diferentes partidas Em três partidas Diferentes E o último desafio Por tempo limitado Da semana 3 Vai ser para você Causar dano A estrutura de oponentes Mil de dano No total Beleza Lembrando que os desafios Foram apenas vazados Eles serão lançados Amanhã de manhã E é claro Vou trazer aqui no canal Aquele vídeo básico Dando dicas a vocês Então se você tiver Alguma dificuldade Já confere aqui no canal Com certeza Vai te ajudar bastante Ok Então é isso galera Espero que vocês tenham gostado Aqui do vídeo Deixe nos comentários A sua opinião Sobre os assuntos Que eu falei aqui Qual a sua expectativa Sobre o item da fenda Que eu mostrei nesse vídeo Que provavelmente Vai ser lançado já Na semana que vem E também se você achou Absurdo o preço do mascote Lançado ontem na loja Ou se você achou Saber aí as opiniões De vocês também E se você gostou do vídeo Deixa o like Porque não custa nada E vai estar me ajudando demais E é claro Mande para os seus amigos Que adoram saber das novidades E também mande esse vídeo Para o amigo seu Que adora o campo de futebol Para ele ficar sabendo Que é muito possível Que esse local Vai ser removido Super em breve Aí no mapa do jogo Então é isso Mandos aquele abraço Se vemos no próximo vídeo Valeu Falou E eu fui